Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Rabli, eu sou o Nicholas, eu sou a Nathalie, nós somos os Lajeanos pelo Brasil. Aí galera, então hoje o rolezinho vai ser de... não, 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 com a Lajeaninha não, ela vai ficar guardadinha, vai ser com esta garota aqui e aquele rapaz ali, ou melhor, aquele senhor, né? Hoje a gente vai, destino ao... não vou contar onde, vocês vão ter que ficar até o final do vídeo pra saber. Nós vamos levar a moto por uma razão especial, que eu também não vou dizer qual é a razão, quem nos acompanha aí já imagina. Então, bora com a gente pra estrada. Uma eternidade depois... Aí ó galera, eu corri na frente do Jefferson, né? Do ônibus. Tá aqui ó, a nossa motoca. E agora vamos assistir ele sobindo, ó. Olha, olha, que pouco ele chega aqui. Estamos indo acampar, só não vou dizer aonde. Olha lá, ó. Olha só. Quem desfila é ele, hein? Não! Aí ó, segura o pote. Olha o poeirão, ó. E eu vou acelerar, né? Pra alcançar eles lá. Então, simbora. Então, galera, como vocês acabaram lendo o pote, eu vou fazer 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 o pote. Eu vou fazer o pote, eu vou fazer o pote. A nossa festa durou pouco. Durou alguns minutos. Eu acabei caindo com a moto, né? Numa descida, assim, eu acabei vendo a descida muito, muito em cima já, na hora de descer. Não deu tempo de eu ter alguma atitude. Eu tava em terceira marcha, não freiei, eu já sei que nas pedras não se deve frear. Eu creio que ao reduzir, eu bati com muita força ali no pedal de marchas e acabou indo pra primeira, né? O pote morto, a moto ladeou, né? Eu caí com tudo por cima do meu braço direito, né? Acabei fraturando o cotovelo. Tive uma fratura exposta. A princípio, eu achei que tinha sido, tinha cortado o cotovelo devido a bater na pedra, na pedra, né? Mas não foi. Chegando no hospital, né? Foi fratura exposta. Daí eu tive que fazer cirurgia, né? Vou tá colocando aí alguns pedacinhos pra vocês verem de mim no hospital. Vou colocar algumas fotos rapidamente aí pra vocês verem como a coisa foi grave, né? Então, e depois da minha alta, a gente vai tá mostrando pra vocês como que ficou a moto. Que danos causou na moto. Depois de vocês verem os danos que causou em mim, essa queda, vocês verão os danos que causou na moto, né? Porque, apesar de não dizer, ah, o que importa é a vida da gente, claro. Mas a moto também é suado, né? Pra gente ter, então, a gente vai tá mostrando, né? A nossa realidade, o que aconteceu comigo, como que... Qual foi os danos que ocorreram em mim, né? No meu corpo. E depois a gente vai tá mostrando como que ficou a moto. Agradeço a Deus por tá viva. Não bati com muita força na minha cabeça. Só dei uma raspadinha no capacete. Eu vou tá mostrando pra vocês também. Mas me esfolei toda, todas as pernas, a barriga, os braços, né? O pé também. Bati meu dedo com força, né? Que eu acabei caindo e fiquei embaixo da moto. Daí, o Jefferson vinha vindo atrás com o ônibus. Como eu mostrei ali pra vocês, né? Escrevi que a gente acabou não gravando porque já tava anoitecendo, né? Ia ficar ruim a gravação. E também pra não perder tempo ali, parando na estrada pra gravar. Né? A gente tentou fazer de tudo pra não anoitecer na estrada. Mas aconteceu que anoiteceu. Né? Então, e aconteceu esse trágico acidente aí comigo, né? Graças a Deus tô viva, né? Foi só um braço quebrado, só o cotovelo. Mas a fratura exposta em si deu dois pontos, né? Foi feito dois pontos ali. E depois da cirurgia, daí foram feitos mais onze pontos. Então, eu tô com treze pontos no cotovelo. Então, eu acho que era isso. A gente ainda tô meio baqueada, assim, com todo esse acontecimento, né? A gente nunca espera que aconteça com a gente. Eu já caí outras vezes de moto, mas assim, caí praticamente parada. Então, não é mais folhei os dedos. Uma vez arranquei uma tampa do dedo, e outra vez esfolhei um pouquinho os dedos. Nada tão grave que nem agora. Eu rasguei a calça, rasgou minha blusa. Né? Quase que eu ia de calção, porque tava calor aqui na nossa região, né? Então, pra gente aqui, qualquer calorzinho, a gente já tá colocando roupa curta, assim, de verão, né? Porque região muito fria. Mas daí, na última hora, eu decidi de calça. Então, graças a Deus que eu fui de calça, porque senão eu tinha queimado toda a minha perna, porque ela ficou embaixo da descarga, né? Daí, no que eu caí, eu ergui minha mão, assim, pra cima, pro Jefferson poder me enxergar, porque ele tava atrás com o ônibus. Aí, logo em seguida, ele já parou o ônibus. A questão, acho que não sei se deu um minuto da minha queda, até o Jefferson me alcançar com o ônibus. Né? Ele tava com as crianças, tudo daí. Foi aquela luta pra colocar a moto dentro do ônibus, né? Pra gente poder trazer, não deixar ela abandonada na estrada, né? A gente até, se não tivesse jeito, a gente ia ter que colocar ela no mato, ali, deixar escondida, e depois o Jefferson voltava lá buscar ela no outro dia. Mas a gente conseguiu, ele, né? O Jefferson, com a ajuda das crianças, conseguiram colocar a moto pra dentro. Aquele sufoco, né? Porque a porta é estreita, né? A moto é grande. Mas conseguimos colocar a moto dentro do ônibus. E pra poder me trazer pra... Pra emergência aqui do hospital, né? Eram 25 quilômetros de estrada de chão, a gente tava indo pro Pelotinhas. Cochilha Rica, região da Cochilha Rica, aqui de Lachas. A gente tava indo pro Pelotinhas. Eram 25 quilômetros, né? A estrada de chão faltava, eu acho que um quilômetro, até menos, pra chegar lá. Porque daí a gente teve que seguir, depois da moto colocada dentro, eu já com o braço, assim, segurando. Porque no que eu caí, eu já falei, o Jefferson, olha, que ele me alcançou de glória, eu acho que eu quebrei o braço. Né? Porque ele tinha ficado meio mole, assim, o braço ficou bobo, assim, deu uma ardência no cotovelo e ficou bobo o braço. Fiquei com muita falta de ar, porque acabei batendo a região do Torx, no chão, né? Até achei que tinha quebrado alguma costela, alguma coisa, mas graças a Deus, não. E daí, como eu ia dizendo, pra gente poder fazer a volta com o ônibus na estrada estreita, a gente teve que chegar até o local que a gente ia. Então, faltava menos de um quilômetro. Daí a gente chegou até lá, fez a volta e... Pau! Eu já deitou o cacete no nosso pé de pano pra poder me trazer o mais rápido possível pro socorro, né? Então, o nosso ônibus, dessa vez, fez papel de ambulância. Enfim, vou deixar aí algumas imagens de como foi o meu machucado ali no dia, na hora ali, né? Eu consegui fotografar alguma coisa, né? Até pra mim tá postando aqui pra vocês, pra mim guardar de recordação, uma triste recordação, mas é uma recordação, né? Faz parte da vida da gente. E também pra qualquer coisa aí, futuramente, a gente tem tudo registradinho, né? Então, eu vou tá mostrando aí pra vocês, depois algumas imagens de eu ir no hospital. E assim que receber a alta, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a moto. E dar mais alguns detalhes, tem mais algumas coisas pra contar aí pra vocês. Tá beleza? Fui! Abraço, né? Abraço na tipóia. Abraço na tipóia. Abraço na tipóia. Só aguardando pra fazer a cirurgia de reconstrução no cotovelo. É essa a situação da titia aqui do ano 4. Virar canto. Aí, ó. Aqui alguns esfolados. Aqui mais alguns. Aqui, ó. Pra fazer o soro. Roxo. Roxo. Esfolados. Esfolados por tudo aí. Vamos aguardar pra fazer a cirurgia agora. Então, galera, depois de chegar aqui na sexta, passar o sábado, o domingo, a segunda, a terça, hoje é quarta, eu estou de alta. Vou mostrar aqui pra vocês onde eu fiquei. Já fiz a cirurgia de reconstrução. Não sei os detalhes de como foi feita essa cirurgia, só sei que estou de alta. Vou virar a câmera aqui pra vocês saberem onde que eu fiquei. Aqui, ó. Essa é a cama que eu fiquei. Ali, ó. O carrinho que estica ali, vira a mesa, né? Pra gente poder comer. Campainha que chama as enfermeiras. Aqui, deixei carregando no celular. Aqui, uma poltrona pra acompanhante. Esse carrinho ali que você coloca o soro pra ir no banheiro. tem aqueles portas-souros ali que ficam nas camas individuais. Eu fiquei num quarto pra duas pessoas, ó. Aqui, minhas coisas. Teve uma paciente aqui, a dona Leila. Quero deixar um abraço pra ela. Vou aí lhe visitar, hein? A senhora falou quando eu estiver em São Joaquim pra mim na sua casa. Então, eu vou cobrar. Ela vai estar assistindo, eu vou mandar pra ela. ela esteve aqui, ela esteve alta ontem, um dia antes que eu. Isso aí. E aqui, ó. Aqui, ó. Um lavabo com duas coisas aqui. Foi aqui que eu fiquei. E ali, banheiro. Então, só esperar o Jefferson chegar pra nós cair fora. Chegando em casa, eu mostro detalhes aí. Não sei qual é a ordem que vai ficar aí dos vídeos, mostrando a moto, mostrando meus machucados, mas enfim, pra vocês verem o que aconteceu com a gente. Valeu! O que é que você vai fazer? Vamos tirar a motoca daqui de dentro. Ó. Depois eu vou mostrar o estado que ela tá. Ela veio aqui dentro, como eu falei pra vocês. Não tem que colocar ela aqui dentro. Mas eu vou... Ali, ó. Aí é onde ela tá. Aí, ó. Agora acendeu a luz ali. Eu fico só. O que que deu? Eu quis carregar a moto dentro do ônibus, pra bonito? A gente tinha desmanchou a minha moto aí. Agora eu tenho que... Eu tenho que trazer ela aí. Nós vamos tirar ela daqui. Vocês, né? Vão tirar ela daqui, né? Que eu tô assim, ó. Tirar ela daqui. Pra depois a gente mostrar o estado que ela ficou. Aí, ó. Então... Vamos tirar o retrovisor, né? Pra ficar mais fácil. É. Bora tirar ela daqui. Eu vou mostrando pra vocês um pouco. Só aqui, ó. Quando ela for descendo, lá, ó. Tu segura até aqui, ó. Acho que é até melhor tu segurar aqui, ó, já. Pra fazer a volta, tá? Aí, ó. Tadinha da minha filha. Tá descendo devagarinho lá? Deixa eu ir pra frente um pouquinho. Passar aqui. Trabalho em equipe. Pra colocar foi assim. Agora pra tirar... Vai. Tá pegando o seu nome. Espera, espera. Tá pegando aqui, ó. Pera, espera. Tá pegando aqui, ó. Vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar o guidão ai, ajude Tá pesado ai Meu Deus, vai quebrar o resto saindo agora Espere Cuidado pra não prender os dedos na corrente A gente vai Acho que tem que endereitar o guidão A gente vai segurar ela pra cima ai Nicolas Solta de capô que não cai do ônibus né Tá amarrado Agora vai soltá-la aqui Tá quase Pode soltar no meio da mão Pode soltar fia, ela já tá no chão Saiu Tadinha Olha lá O chinelo tá dentro ai Meu Deus Do céu Olha ai gente O painel Olha ai o que eu fiz com o painel dela Aproveitar que tá aqui fora tadia ai Mostra ai Amable O que que eu quebrei dela O retrovisor Aqui ó 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 O painel O acelerador Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó O que eu fiz com a 150 do Francisco É Agora que a gente vai poder olhar melhor Ela tava lá dentro Do ônibus né Ah Aqui ó Aqui ó Aqui ó Pega lá Pega lá Um dos retrovisores ficou inteiro Só que quebrei um Viu Jorge pra juízo não foi inteiro né Retrovisor ficou inteiro né Hahahaha Hahahaha Deixou faltar ali no sistema daí é ruim né Aí ó Aí ó Tá vivo ainda Acende até o farol Ó a buzina Cadiga dela Vamos ver se atrás funciona os pisca Tá Um piscou Aí o outro Ah credo Não destruiu tanto assim né Amável Não responda Fica calada Tô ansiosa pra acelerar ela de novo Ei Jops Vai deixar ela andar de novo? Não Esse ridão E o que mais aí Jops Comprei uma manopla do acelerador Comprei uma carcassinha do farol E tamo aguardando chegar o painel né É Chegar o painel nós vamos Então a coisa que eu vou fazer Trocar o vidão Colocar ela pra tentar andar já né Depois tem os detalhes né O tanque amassar Só que É Cês viram aí ó Tá andando Tão desentotar alguma coisinha Porque daí já tem as pecinhas Então não tem Não foi perca total né Já foi Não Quem que estragou mais A mulher ou a moto? A mulher Fala alto aqui A mulher estragou mais A mulher tá mais estragada Tá Demora recuperar É É A moto é porque eu não quis mexer Tá Deixei o vidão aqui ó Antes Não a moto nem era muito pra arrumar É A moto é Não estragou o motor Não Só o painel Não quebrou o quadro Não tinha morrido né Meu Deus Se eu quisesse andar Eu recomendava ali O painel apanhava ali De qualquer jeito E andava Só com o painel quebrado Aqui dentro agora Dá pra ver bem ó Não tem essa É mas pela Como é que posso dizer Pelo tamanho do amassado aqui Dá pra ver que a pedra Foi bem grandinha né As pedras Nossa Só tem você Aham Então aqui é mole Não vai embora Esse aqui não tava aberto né Esse aqui tava Tava dobrado Tava E você ia tá na minha garupa né Mabry Conta aí Tem muita moto Que história Não é jovem que a Mabry Era pra andar na garupa É Graças a Deus não tava Aqui nós mesmo conserta O problema é só tirar a saúde Só a mulher que você teve que depender de médicos né Não pôde você mesmo consertar né Hum Não dava te fazer uma gambiarra né Hum Se dá eu não sei Nunca tentei Mas vai que Viu Ai ó Que bubu pra não dar a gambiarra não Agora não podemos cuidar do tanque Porque o tanque já tá tudo amassado E ainda tá tudo quebrado Uhum E tem que esconder Vai calma Mas o tanque não muda da esporte da normal Não Deixa eu tirar essa luta daqui Nunca pensei que eu ia fazer isso Com ela Mas Hein Joferson Vamos aproveitar e responder O que um disse lá no No youtube Teve a capacidade de dizer O que que deu com a piloto Que se arrebentou inteira O que que podemos dizer O que que podemos dizer O que que podemos dizer Que só não anda Só não cai quem não anda É Se tu não anda tu não cai E primeiro que não me arrebentei inteira né É só se machucou um pouco É o braço foi mais grave né Como vocês viram aí nas imagens que eu deixei Esse que falou é um ignorante que não sabe É Se ele sabe andar de moto Ele sabe que pode ter um risco de cair Cuidado com a língua dele É A língua o chicote da bunda A língua não tem osso Mas ela machuca Vai cuidar com a língua E se ele não sabe andar Nunca vai andar Ele pode ter um filho Alguém Um pai Um irmão Um parente Não pode andar e acontecer merda Então não se fala merda É Não se fala esse tipo de coisa As palavras tem poder Elas são jogadas ao vento Mas elas não ficam ali no vento Elas tem o poder né Eu sempre tenho cuidado com isso ai É As línguas Pra não falar merda pros outros Porque Quem falou isso ai é merda Ele não sabe nem o que ta falando Quem anda Se não caiu Vai cair uma hora Eu já tinha caído antes Outros tombinhos né Eu ando desde de menor Eu ando de moto E já caiu várias vezes né Uns três quatro cinco tombos acho E qual é o problema Se eu cair Se eu cair a moto é minha Te pedir algum real pra arrumar É Então se eu não te pedir nada O que que a pessoa fez Ela viu a foto no instagram E na comunidade ali do youtube Que eu publiquei Que eu machucada Ele teve a capacidade de ir lá no vídeo Que eu tava andando com a moto E comentar Eu vou colocar ai o print Pra vocês verem o termo que ele usou Pra depois não dizer que a gente tava exagerando Olha que absurdo isso ai Só fique quietinho Se eu não te pedir nenhum real Pra arrumar ou pra coisa assim Não fizemos vaquinha pra mim Nem pra moto Então fique quieto Pra comprar os remédios da Fela Ninguém pediu nada pra ninguém Então não fica falando Então fique quieto só Se você não tem e não sabe andar E vou andar de novo Tem pra dizer isso ai Nós temos aqui Fique na tua Essa política né Se não tá tudo bem Tá tudo certo Daqui a pouco estamos novos Vou andar de novo sim E pronto Só fique na tua Não podemos ensinar Só respeite os outros Ensinar pros filhos que caiu Vamos desistir Não Só digo pra esse cara Respeitar os outros Saber o que fala É Se você tá brincando A brincadeira é válida Mas já tava num momento frágil Pra vir falar isso ai Não sabe o que a gente passou Esses dias comigo lá no hospital né Pra vir tá falando essas coisas O que tu falou Tu não tá brincando Tu tá falando sério Tá destilando veneno Se escondendo por trás da câmera Eu queria que tu tivesse Por trás da câmera não Por trás do teclado Desculpa Acontecesse isso ai Que eu queria lá Mas eu não ia te fazer O que tu fez Jamais Eu ia te perguntar como é que tu tava É Tá precisando de alguma coisa Como é que né Meu Deus É precisar de alguma coisa A gente tá ai Pra gente poder ajudar ai Não fazer esse tipo de comentário Fazer esse tipo de comentário Nem faça É Vai cuidar da tua vida Recebemos tantas palavras É Tanto conforto Tanto carinho no Instagram De pessoas que a gente nem conhece Daí vem um bobãozão Falar isso ai Vai cuidar da tua vida Que da minha Cuida do meu É E se a piloto aqui Tem que dar satisfação pra alguém É pro dono da moto Não pra qualquer um aí do Youtube É a moto da minha É Tá paga Graças a Deus E faz tempo Ó E tá bonita Vai ficar mais bonita Tadinha e deu E se morrer tudo o resto Não te interessa Amor também É Bobão Eu fiquei esperando o tempo certo Pra te responder Não ia gastar meus dedos Digitando pra você Falar com a boca mesmo Então vamos indo mais pra frente Vamos ajeitar a garotona aqui Porque a garota aqui E a outra garotinha ali Tá louca pra acelerar né Amor Ó Ó A Janinha tá aqui ó Só esquiando a colega Sendo consertada Isso ai Doze segundos depois Conta o teu parecer aí já Forção Meu parecer que a Nossa magrela tá rodando de novo Praticamente O que que falta agora A gente já encomendou um painel Já tá pra chegar O farol Já montei a carcaça Não quebrou a lente Ele deu uma trincadinha na lente do farol ali Mas é pouca coisa Eu vou deixar assim A moto vai rodar primeiro que eu né É Vai Ficar pronta primeiro que eu Muito mais Eu tirei ela hoje Lá de dentro do ônibus Eu não Eu não tinha tirado Eu não tinha É Porque eu pedi pra um parceiro meu passar aí Pra Pra me dar uma mão Daí ele não pôde Eu acho Daí eu tava agoniado Pra tirar ela de lá Com o painel vai chegar amanhã Você já queria começar a mexer hoje né Daí eu já queria Eu já passei hoje a tarde Eu fui fazer um serviço a tarde Eu já passei lá no coral Numa Loja de peças De motos Comprei a carcaça do farol Passei num Só o guidão eles querem Quase 80 reais no guidão da moto Daí ele Ah não Muito caro Passei no outro lá Comprei por 45 O guidão original Que é o baixinho aquele Mas não gostei Eu vou voltar com O que era Comprar outro né O que igual que tava ali Que é bem melhor Semelhante ao que tava nela né Antes deu né Porque esse ali tá Esse ali não funcionou Não deu certo Pra mim não gostei não Ficou muito piazão né Ela ficou muito baixinha ali Daí como ela já não tá com o carburador original Que o original é um carburador a vaco Com diafragma né Eu não sei como é que é o acelerador dele Daí esse guidão que eu peguei Eu tive que fazer um furo até pra trava do acelerador Não sei quem tem Um pouquinho de moto sabe Tem um pino ali pra Quando tu acelerar não girar Junto Ali a manobra de girar tudo junto ali Uhum Tem um pino Deu de fazer um furo no guidão Porque o pino original vem por baixo E esse meu como se trocar o carburador arrumado da 150 normal Que é sem vácuo Sem nada O pino é por cima Daí eu tive Deu de fazer isso aí Aí ó Eles tem que ser minhas mãos Meus braços Então Mas o importante é que estamos tudo bem Graças a Deus tá tudo certinho Então bola pra frente Vamos apanhar rodar de novo E vamos acelerar de novo O negócio é acelerar Não podemos desistir Eu não ia comentar mas só vou fazer só um comentarizinho Que quando a gente tava saindo pra acampar a gente teve alguns sinais né É Já teve algumas coisinhas É A gente A gente é meio teimoso né Acho que todo brasileiro Eu sou bem teimoso Eu sou teimoso pra caramba Ai Eu sou mesmo Eu não me abalo com qualquer coisa assim Com Posso contar o seu meio por cima só? Ah Nem vamos tocar nisso aí Não Algumas coisinhas só É Porque a gente saiu Foi no posto O sistema do posto fora do ar Daí a gente se atrasou A gente foi se atrasando Pra tentar não anoitecer Que nem eu tinha comentado ali numa parte do vídeo Parece que tudo tava fazendo anoitecer né Comprei uma coca Fui colocar dentro do armário ali Acho que soltei com força e estourou a coca Tinha um parafuso na verdade Tem um parafuso É Uma pontinha no parafuso que ele acabou esquecendo de cortar Eu deixei É Eu achei que tinha estourado por jogar a coca Daí eu já disse Não tem um parafusinho ali Vamos ver É Se a gente vê o sinalzinho a gente não ia Mas como a gente tava agoniado Eu não tinha serviço pra aquele fim de semana Que geralmente eu tenho um serviço no sábado Quase todo sábado eu tenho Então a gente aproveitou Pra aí que o sol ia estar Tempo bom e tal A gente É agora Então a gente sempre olha a previsão do tempo né Tem a previsão boa Porque faz horas que eu não andava com um Pé de pano Então A gente não tá fome com a vontade de comer Daí arrumou o teu gerador que tava com problema Daí você conseguiu Pegou do conserto né Eu tenho um gerador aqui de energia Quatro tempos Daí nós tava levando tudo que podia ligar o gerador Eu peimei ele com o pé de pano Uma vez que a bateria Quando eu comprei a bateria durou dois anos a bateria que era dele Isso que geral já tinha É Ah então Daí começou a matar e eu queria andar aí E disseram que o gerador era carregador de bateria E eu insistia Ele desarmava Eu ia e armava Não tem coisa errada Vou pegar um O soquete ali Era diferente Eu fui Me desloquei lá no coral Que é longe Uns 15km pra mais Daqui lá no coral É que todas as lojas assim de alto pé Geralmente é no coral Pra comprar Pra me montar ali no gerador E ele desarmava e eu armava Desarmava e eu armava Fez até o segurar né O relê ali né Foi foi Me queimei o gerador Praticamente novo Puxa vida Nossa daí o que aconteceu Eu te mandava arrumar Esse gerador Veio de dois consertos Eu levei num cara Ficou mais de 60 dias Mais Uns 3 meses É 60 90 eu nem me lembro direito Quando a gente começou a contar Fazia quase 2 meses Eu queimei e levei lá O cara desmontava E não arrumava e não arrumava E eu passava lá Passei lá umas 3, 4 vezes O gerador toda vida no mesmo lugar né O cara Tu vai arrumar o gerador Ah deixa eu dar mais uma Testadinha uma coisa Ele dizia pra mim Fui deixando Daqui a pouco Me Deu Acabou né Paciência O que que aconteceu? Fui lá no cara Passei assim Ô tem meu gerador como é que tá aí? Tá pronto não? Conseguiu ver o que que era? Não? Tem um orçamento? Não, não tem Então eu vou levar ele Ah mas ele tá tudo desmontado ali Não me monte ele Pode só largar no lugar Os parafusos me dê Me dê ali pra cá que eu vou levar agora Ah mas deixa mais um jeito Não, não Chega Esse tem cabimento é um desrespeito isso É Parece que a gente leva um azar assim Nessas coisas assim Tá, levei pra outro Ficou mais de 3 meses no outro E eu já tava louco O gerador passava lá E cobrava E o cara dizia que ia arrumar Só que eu passava lá e me enrolava Me enrolava Me enrolava Me enrolava Me enrolava E eu já tava por aqui ó A última vez que eu tiver Que eu digo não Hoje vai ser a gota d'água igual o outro Ou levo ou levo Ou ele me arrumou Ou eu chego lá e vou trazer do jeito que tiver Porque cada vez que eu chegava lá O gerador tava no mesmo lado Que eu No mesmo jeito que eu tinha deixado Entendeu? Do mesmo jeito E ele pegava Funcionava normal Eu deixei com gasolina Com tudo pra Pra o cara não ter perrengue Dizia Oh Mas tu não trouxe com gasolina Tu trouxe vazio Coisa assim Entendeu? Ele vai óleo também né? É mas não Não é óleo dois tempos Ele vai óleo no motor É isso Ele tava com óleo tudo normal Tudo certinho Tudo certinho O que aconteceu? Quando eu cheguei pra dizer que era gota d'água Ele tinha consertado Mas ele não tava lá Aí eu falei com o rapaz dele Ele disse Não acho que ele já arrumou Tá mas tu sabe me dizer se ele demora Ah ele foi ler uma coisa de uma filha dele aí Contando a história real pra vocês Tá Chegou Ele não tava Ele não tava Ele não tava Eu já tava com um pouco de pressa Tipo então Sabe me dizer o valor? Não Não sei Tá No outro dia Eu fui lá Cheguei lá e encontrei Daí meu Morreu meu gerador Ah arrumei Eu tive que trocar uma pecinha Que eu insisti até ele queimar Ver se ele queimava a pecinha Porque ele trocou o imbuminado Que ele enrolou Aquele motor Que faz a energia Ele tava funcionando Quando eu levei pra ele Só que ele dava 110 e cheirava queimado Não dava 220 Daí ele trocou a pecinha de novo Porque ele queria até ver até onde O gerador aguentava Ele disse que o gerador é muito bom Que é pra mim cuidar O gerador é muito bom Ele achou bom mesmo E ele lida só com esses eletrônicos Essas coisas aí Me cobrou 350 reais Eu paguei Trouxe o gerador Testamos né Eu testei lá Lá nós testemos Quando eu peguei lá Ele ligou Feito ligar umas quantas coisas lá Eu trouxe pra casa Testei aqui em casa Antes de eu sair pra nós ir acampar Eu testei também Pra ver se tava tudo Fontanandinho E se preparamos Carreguei tudo É Levamos ventilador Televisão Videogame Videogame Nós fizemos até Videogame lá no mato Além da nossa TV Nós tava levando outra TV Nós tava levando tudo Liquidificador Que eu ia fazer Batida Morro de maionese Nós ia gastar Usar o gerador mesmo Quando tava no mato né Eu tinha um tanque da magrela Pra tirar um pouco de gasolina lá Pra Pra nossa filha andar também Eu queria que ela andasse lá pra ela Daí ela podia andar à vontade Num sítio lá né Graças a Deus ela não tava na minha garupa Porque a ideia era num ponto lá ela Passar do ônibus pra moto e ir comigo Né Eu não quis Eu já tinha dito pra ela Que eu não queria Porque eu não me sentia segura Então a gente teve alguns avisos e alguns livramentos também É Tive bastante coisinha que deu um empecilho na saída aqui Só que a gente não pode desistir por qualquer empecilho né Só que a gente não pode desistir por qualquer empecilho né É Eu não gostei muito de lembrar dessas coisas ruins É Eu não lembrar das coisas boas Eu só quis comentar pra dizer assim É que são coisinhas às vezes que se a gente Não digo você desistir mas assim com mais atenção né É Mas Mas eu soltei muito demais Eu não É Eu não Eu quando eu vi eu tava naquela descida e A minha reação foi reduzir Não sei se ela passou da terceira pra Direto pra primeira E quando eu vi eu tava no chão E se a gente desistir eu penso assim Se a gente desistir no primeiro momento que tiver Não sei do que seria do mundo É Ah eu não consigo fazer tal coisa Ah eu sou sincero dizer pra vocês Eu sei fazer muita coisa Que eu aprendi sozinho Assim Não digo sozinho Eu Saiu da minha cabeça sozinho Eu sei sentar tijolo Essa garagem Essas coisas que se usassem aqui Tudo eu que fiz Ah Aquele uns paverzinho que fiz Assim fazer uma porçãozinha de coisa Olha a moto já está arrumando sozinho Então O motor eu já troquei a biela Eu já mexi na caixa Ah E os meus irmãos são mecânicos Mas eu não vou lá pedir pra eles Entendeu Nenhum apoio nada Eu mesmo tenho que sair daqui Eu tenho que dar jeito É aquele negócio que ele pediu ajuda ali Para o rapazinho ajudar ele a tirar Acho que ele não pôde E nós seguiremos Eu tinha sozinho Nós não Eu não pude fazer nada Mas vocês viram ali Ele conseguiu tirar Foi mais fácil tirar do que colocar lá dentro né A minha família Ah Se eles levar como eu Como experiência Eles vão fazer muita coisa Porque É que nem a moto Deixada jogada lá no mato Mas não Vamos levar ela embora Porque pode roubar Passar lá e levar ela embora daí Uma coisa que eu sou sincero dizer Pintura na nossa casa Eu não gosto de fazer Eu não gosto de altura Ela está precisando A gente sabe Só que eu não sei fazer Eu não vou me meter Uma hora eu vou pagar um para fazer Porque eu É o tipo de coisa que eu não gosto Não é que eu não saiba Eu não gosto Você prefere pintar um carro Do que pintar a casa Eu prefiro pintar um carro Uma moto Uma Kombi Qualquer coisa Um ônibus Qualquer tipo de coisa sim Entendeu? Tanto que em vez de pintar a casa Já foi e erguei os muros Então Para vocês verem Ela já é toda murada Já foi aumentar os muros Ao invés de pintar a casa É uma coisa É uma escolha nossa É uma opção nossa É o querer nosso Então eu sei fazer muita coisa Se eu não puder pagar para ninguém É um dinheirinho que sobra Entendeu? Eu não Não tem nada Que eu diga assim Eu não sei fazer Vamos aprender Vamos buscar Saber Vamos buscar Aprender E agora me diga uma coisa Vou te entrevistar Você ficou muito bravo Que a tua mulher quebrou a tua moto? Não Eu fiquei bravo de ela cair Viu? Que nem muitos podem dizer Ah que o Jefferson Ele é conhecido como seco Seco é bravo Não Olha É uma coisa real A gente não está Encenando aqui Que nem Eu só tenho essa cara Bonita Mas para quem olha é feio Os olhos azuis Mas eu me acho muito bonito Porque não Só que Não Isso é uma brincadeira Mas quem olha assim Quem não me conhece Eu sou meio fechadão Não dou muita Rezada Não dou muito Mas quem me conhece Sabe que eu levo tudo Na brincadeira Rezada de tudo Até no hospital Eu perguntei para o Jefferson Quando ele chegou lá Primeiro dia de visita E a moto Quer saber de moto? O que eu quero saber? Ainda ficou bravo O que eu quero saber de moto? Mas tire uma fotinho dela Eu quero ver o que estragou Porque como era de noite Eu não vi Eu fiquei bem Eu fiquei meio aérea Parece meia zonza Depois que eu caí Para a gente ter uma ideia Ela não se lembra Como é que ela veio de lá? Eu não me lembro direito A gente leva uma hora e meia Mais ou menos Da onde a gente veio E eu não me lembro direito Sabe quem que sofre Na verdade Nisso aí É o Pé de pano Porque daí Eu fico com raiva Até um soco Eu dei nele ali Amassei a A frente dele ali Um pouquinho De brabo Que eu fiquei Com essas coisas acontecendo Tudo dando meio Para trás Passei um passeio legal É Ele deu até um probleminha Ali no fusível Não ligava a bomba d'água Já passam água no braço Para ver que ele estava sangrando Ele não Não saia a água Ele olhei Ele enxergou uma estopa Que tinha ali dentro do ônibus E eu não conseguia ver Estava lavada de sangue Não parava de pingar Minha mão estava pior Do que a minha Senhora de Graxa Mas estava lavada de sangue Eu não sabia o que 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 era Não conseguia erguer a moto Para dentro O cara não Eu só disse assim Na hora que eu caia de baixo Eu acho que eu quebrei o meu braço Mas acho que eu cortei na pedra Não tinha noção De que era uma fratura exposta Que ia precisar de cirurgia A gente achou que ia chegar no hospital Eles iam costurar E manda embora E simplesmente o médico Me prendeu lá né Já falou Não deixou eu sair É então É uma coisa que Pegou nós de Assim De surpresa né Deu um transtorno Deu um transtorno Foram 5 dias no hospital Deu um transtorno Quem as vezes acha Só caiu e quebrou o braço Não foi cirurgia Foi colocado acho que pino Nem sei direito Foi 5 dias no hospital 5 dias eu já fui sendo Pai e mãe em casa E eu não sei fazer comida Não tem mais essa Não sei fazer Eu até fiz um videozinha A primeira vez O Pia foi operado Da Fimose Ergamóculo de novo Foi operada a Fimose E a Rafaela teve que ficar No hospital com ele lá Dois dias Eu fiquei sozinha aqui Eu fiz um miojo Estou contando história Eu posso colocar um pedacinho Do vídeo Pode Então tá A outra vez que o Pia foi operado a Fimose Eu fiz um miojo E eu gosto do miojo Meio empapado Não gosto assim Bem cozido Não uns 3 minutos que dizem na embalagem Uns 10, 15 minutos que eu já gosto de cozido E quando ele esfria um pouco Se você tacar o garfo nele ali Tu levanta Ele Toda Fica nada no prato E a minha menina menor Não gosta Faz uma pasta em vez do miojo Não gosta A Nathalie não gosta Eu também Eu gosto com caldinho assim Agora que o Rafael estava no hospital Eu Claro eu comprei marmita Eu comprei Besteira Já tentou aliviar a falta deles Foi muito ruim Eu comprei bastante besteira Só besteira Levou eles para passear Compraram besteira Só besteira Só besteira Todo dia De visitar Churrasquinho Aqueles espetinhos De frango Comprou um frango assado Comeram Comprou um frango assado Nem vamos comentar É Coisa particular Nossa mas só comentando né Daí Por ultimo ali No penúltimo dia Que a Rafaela até no outro dia Eu estava de alta Eu fiz Um miojo Eles queriam né O miojo O miojo Então o pai vai fazer o miojo E eu fiz o miojo Só que eu ponhei um queijo Junto Então ficou bem E o miojo Gruda né Eu fiz o miojo Daí eu disse assim Ó Nathalie Agora eu acho que não ficou Acho que ficou soltinho Tadinha Só que o seguinte Você ficou um pouco Um Grudado Meio grudado É por causa do queijo Ah beleza Daí eles gravaram o miojo Temos um vídeo pra tua mãe Conta aí Nathalie Como é que ficou O miojo do teu pai agora Mostra pra tua mãe Vê se ficou Tudo junto Ela junta Se vocês verem o vídeo Ela junta no prato Sai do mesmo jeito que a outra vez Passa tudo junto Eu vou deixar isso Ela nem consegue te entrever Assim ó Ficou pesado né Ela ficou bem soltinho O miojo do pai Bem soltinho Bem soltinho Ó Ó Prontinho Então é assim galera Comprei uma cafeteira italiana Pra usar aqui na Kombi Daí chegou e não tava né Foi tudo dos avessos né Vem? É uma luta Mas é divertido É Graças a Deus hoje em dia Ui que susto Os gatos brigando aqui Você tem internet Tem celular Então eu falava com eles todo dia né Chamada de vídeo Mandando áudio Ou já fosse lá nos dois horários de visita Isso que eu disse Não precisa vir Quando eu via ele tava lá Então Ah nós vamos cuidar da velhinha né Só tem eu né Só tem eu Daí eu tenho que conquistar outra Daí é complicado né né Daí eu tenho que conquistar outra Daí é mais difícil né Melhor a original né De eu mostrar tudo que eu sei Fazer tudo de novo Tem que começar tudo de novo Ah quero não né Então é isso ai né Contando um pouquinho da nossa experiência Então tchau pra vocês Cuidado ao andar de moto Por favor né Não acelera pouco Acelera muito Uhum E logo se Deus quiser Eu vou tá andando novamente Que a ideia era Quando eu caí ninguém Bota a mão mais em moto aqui Mas agora a coisa já tá Um pouco mais calma né Não sei não Logo eu quero acelerar de novo Aquela ali ó Ali ó Olha ali ó Vem aqui já Pra me encerrar com ela ali junto ó Eu vou andar Meio escuro Se Deus quiser Logo logo Não eu tô muito escuro Eu vou ficar mais pra cá Tá bom Já mostrei ela então Então é o seguinte galera Tchau tchau pra vocês Um abraço Fique com Deus Não esquece Lá Gênesis pelo Brasil E aqui ó Agora é assim Por alguns dias E Comenta Compartilha E deixa o Like E se inscreve Tchau 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 galera Cuidado aí nas pistas Tamo junto Valeu Aperta ali Marci Até o próximo Aperta ali que eu não vou seco Aqui? Aham Tchau 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 Tchau